Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um decoração, né? Já vamos começar falando sobre essa estrutura. Gente, eu estou utilizando aí, esse é um disco de isopor, tá? Só que no caso, a isopor, né, é um disco mais grossinho, não é aquele outro não, tá bom? Peguei ele, recortei, né, a medida da forma e ele vai me ajudar, né, na estrutura. Vocês vão ver, tá? Estou aí com glucose de milho, passei a glucose no meu outro disco, esse aí sim é um disco, né, aquele disco de isopor que a gente usa para sobrepor. Grudei um disco no outro com glucose, tá? Estou aí com meus dois bolos, né? Um de 20 centímetros e um de 12. Vou aí fazer a marcação da forma e vou estar recortando na medida da forma, gente, porque esse tamanho de disco eu não tinha, né? De 12 centímetros nem de 10, não tem. Então, eu juntei dois e recortei, tá? Juntei dois para ficar mais grossinho, tá bom? Então, fiz a marcação, né, com palitinho de churrasco e vou fazer essa marcação recortar. Melhor, gente, eu peguei essa quequibode, né, que eu tinha, ela é de 15 centímetros, tá? Então, eu já fiz a marcação de 15, porque eu medi o fundo da forma, mas aí ainda ia vir a decoração, né? Ia vir a camada do chantininho, então, ia ficar ruim, ia ficar estranho. Aí, eu peguei a minha quequibode, tá? De 15 e medi. E sim. Aí, agora, eu tô aí com essa tauba, tá? Essa é aquelas taubas que tem pezinhos, tá bom? Sempre para bolo de andar, gente, eu recomendo usar ela. Tudo bem que eu já usei as outras quequibode, não é normal, mas é mais seguro usar ela mesmo, tá bom? Como vocês viram, né, aquele disquinho lá de isopor, ó, aquele disco mais grosso, puse aí no fundo da tauba, grudei com glucose de milho e tô aí ajeitando o meu bolo, tá? Ele ficou bem rente ao bolo, a ideia era essa mesmo, não era para ficar passando, não, tá? Esse disco aí vai, vai servir como, é, para grudar os caninhos, né, para sustentação, gente, uma nova sustentação, para ficar bem mais firme, tá? E tô aí já preparando o meu guindaste, né, vocês viram, peguei aqueles dois discos que eu grudei, né, fiz o furinho central com o próprio caninho e meu disco, meu guindaste já ficou aí prontinho, tá bom? Já tem vídeo mostrando eu fazendo o guindaste caseiro, tá? Tudo certinho, é o bolo até da Patrulha Canina, nele eu mostro fazendo, aí eu já fico com os caninhos prontos, né, sempre que aparece bolo de andar eu já tenho o caninho pronto, só fazer a furação mesmo, num disco de isopor, tá bom? Já vou avisando aqui que eu mandei, eu mandei fazer, eu acho que que borde já com o próprio furo, gente, vocês vão ver, tá? Nos próximos vídeos. Sim, aí agora vamos à decoração, né? Esse bolinho aí é um bolo de 20 cm, tá? Ele ficou com 12 de altura, tá? A gente tem outra questão também, né, tem muita, muitos profissionais que gostam já de deixar o bolo prensado com os caninhos, tá bom? Eu não gosto, tá? Minha forma de trabalhar é essa, eu só consigo colocar os caninhos depois que eu já tô, depois que eu já fiz a pré-camada, que eu já apliquei o chantininho, que eu já espatulei, aí eu aplico os caninhos, tá? E por que, gente, eu faço isso? Porque, assim, dá, não é todas as vezes que você consegue ter o controle da altura certinha do bolo, né? Então, o meu caninho vai ficar sempre rente a minha decoração, né? Depois que eu apliquei o chantininho, porque se eu já aplicar o caninho antes de colocar, de fazer a decoração, né? Pode ser que o meu peso do bolo de cima dê uma afundada, né? Porque o caninho vai tá mais baixo e ainda tem a espessura da decoração do chantininho. Então, é isso, assim, que eu ia falar pra vocês, né? Tô aí utilizando o chantininho estabilizado, tá? Esse chantininho eu fiz uma misturinha com o merengue power e eu tô ainda me adaptando, né? Porque eu sempre utilizei com o glacê real. Então, tô dando umas adaptadas aí. Por enquanto, eu ainda prefiro com o glacê real, mas eu tô utilizando essa misturinha aí que eu fiz, tá bom? Então, aí tô aplicando o meu chantininho. Sim, ele não tá tão hidratado, gente. Não sei, né? Se é coisa da minha cabeça, mas eu... Pra bolo de andar. E nesse dia, gente, tava um calor, tava um calor e esse bolo ficou oito horas exposto, assim, na festa, num calor, né? Numa laje. E eu não sei, né? Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho... Eu tenho uma certa insegurança de hidratar muito, de deixar o chantininho bem hidratado, né? Pra bolos, assim, de andar e principalmente bolos que vai ficar exposto. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um teste, né? Esse bolo de baixo, eu deixei menos hidratado. E o bolinho de cima, eu... Vocês vão ver que já tá mais hidratadinho, tá? Vou fazer esse teste, né? Pra me tirar esse negócio da cabeça, assim, que eu coloquei. Mas... Mas deu tudo certo, tá? Se for... É... Precisava só um pouquinho mais de hidratação pra ficar aquele chantininho bem nizinho. Mas... Ele não tava tão poroso, não, tá? Deu pra fazer o trabalhinho que eu queria nele. E... Como vocês viram aí no início, né? Esse bolo é um bolo... Foi um bolo pra um chá de cozinha, tá? Olha, gente. Essa espátula, o jeito que ela vem é ao contrário, né? E eu gosto de usar ela... Não, na verdade, o jeito certo dela é... Ah, não. Na verdade, dá pra usar das duas formas. É que eu acho mais o desenho mais bonito assim, tá? Sempre usando de cabeça pra baixo. Vamos supor assim, que seja assim, né? Mas dá pra usar das duas formas, tá? Ó, vocês veem, ó, que tem umas bolinhas. Isso aí é falta de hidratação. Mas... Dá certo, tá? E esse bolo vai ficar branquinho mesmo, né? Vou só aplicar um nacarado. Um pôr nacarado e um glitter. E vai ser branquinho a decoração. Aí, gente, tô terminando, né? De arrumar as quinas. Na verdade, não vou arrumar tanto, né? Mais os cantinhos, porque vai vir o... O bolinho de cima, então nem precisa deixar as quinas bem feitinhas, assim. Eita, gente. Olha, eu fui medir. Coloquei aí o meu guindade pra medir o tamanho, né? Fazer a marcação. E o chantininho grudou com tudo no... No disco de isopor. Pra vocês verem, né? Que é seguro fazer com disco de isopor. Ele super adere no chantininho, o isopor. Gruda muito bem, tá? E fora que vem a estruturação, não tem perigo dele sambar. Porque ele gruda super bem o disco de isopor no chantininho. Vocês viram, né? Então, gente, como eu falei, tô aí, depois do bolo pronto. Espatulado, né? Tudo certinho. Aí, agora sim, eu vou colocar os meus caninhos, ó. Sempre rente ao meu bolo, ó. Faço a marcação, puxo ele um pouco pra cima e corto, tá? Esse aí é o caninho de pega-balão. Ou você pode estar achando como um caninho de milkshake, tá? Eles são bem grossinhos. E vocês veem, né? Que eu sempre faço com ele e dá super certo. Tá bom, gente? Esse bolo foi transportado já, montadinho assim. Tudo certinho. E chegou tudo certo, tá? É só vocês... Fazer a estruturação tudo certinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá continuar, né? Primeiro bolinho tudo certo. Já coloquei um pouquinho na geladeira, tá bom? Agora, estamos aí com o meu bolinho de 12. E aí, essa cake board que tem embaixo, gente, ela é de 15, tá? Aí, ó, eu coloquei a cake board e coloquei o disquinho, né? Viro ao contrário e vou descendo aos pouquinhos até ela transpassar, né? O caninho da sobreposição. Esse caninho é o caninho é o caninho aquele mais grosso da mágoa, tá? Mas dá super certo com pega-balão também, inclusive, eu tô... Eu vou tá fazendo com os próximos vídeos, tá? Vou tá utilizando com pega-balão. Que dá certo também. Vamos aí. Bolinho ficou alto também, ficou com 12 centímetros, tá? Eu acho super bonito, né? Bolinhos assim, alto de andar, fica bem diferente. A massinha, gente, é a massa que eu trabalho, tá? Pra todos os tipos de bolo. Essa massinha é a chifon, né? Ela vai um pouquinho de óleo, não é muito, tá? Mas ela super aguenta. Nunca tive problema com ela pra bolo de andar. É a única massinha que eu trabalho assim, tá bom? No bolo de arrevelação foi a manteigada, mas foi porque foi pra casa, né? Foi pra minha sobrinha, então, eu tinha liberdade de tá fazendo uma outra massinha, né? Pra teste e porque era pra casa também. Mas os meus clientes já... Como era pra cliente, né? Então, é a massinha chifon, tá bom? A espátula que eu vou tá utilizando é a mesma decoração nesse outro bolinho. Como eu falei pra vocês, deixei esse chantininho mais hidratadinho, ó. E vou tá fazendo um teste, tá? Pra... Pra, assim, dias de calor, né? Pra mim ver como é que ele vai funcionar. Ele estando mais hidratado ou um pouquinho menos hidratado. Tá bom? Aí, eu tô aqui editando pra vocês, mas eu já conto o que aconteceu, tá, gente? E se você já estiver gostando, quem chegou até aqui, na parte do segundo bolinho, já deixa o joinha aí pra mim, tá? Deixa um like. Deixa aí nos comentários que vocês estão achando dessas séries de bolos de andar, né? Que eu tô trazendo aqui bastante pro canal. Sempre que aparece uma encomenda, eu já fico super empolgada pra gravar, né? E postar aqui no canal pra vocês. Né? Os meus vídeos de bolos de andar estão tendo uma ótima visualização. E, nossa, eu tô muito feliz, né? Vamos rumo a 10K, se Deus permitir. E vocês, né, gente? Então, curta aí o canal, se inscreve, tá? Compartilha. E vão lá me seguir no meu Instagram, gente. É super facinho de vocês me encontrarem. A foto é a mesma. É arroba janabolosoficial, tá? Bem facinho. E todos os meus vidinhos já estão lá postados. Tem vídeo, tem reels, tem fotos. Tá? E é super demais a interação. Vamos lá, né? Pra sobreposição. Então, aí, com os bolinhos, guindaste. Aí, eu tô procurando a frente do meu bolo, né? Que sempre tem um lado que fica mais bonito. Ó, balança pra cá, balança pra lá. Esse bolinho tá bem pesadinho, tá? Ele deve tá aí com uns 1,5kg, só esse de cima. E pra vocês verem como que aguenta, tá? Tá fazendo guindaste com isopor. Por mais que eu coloquei dois aí, no caso, né? Prontinho, ó. Fiz minha sobreposição. Agora, eu vou descer esse caninho pra baixo, pra tá travando um bolinho sobre o outro, tá? Pra tá travando os dois bolos, né? Pra não correr. Apesar que vocês viram, né? Como gruda bem. Depois que o disco de isopor encosta no chantininho, ele dá uma grudada bem boa mesmo. Tá bom, gente? Olha, e... Eu gostei, né? Das diferenças de tamanho. Ficou bom, tá? Aí, esse bolo ficou pesando quase 4kg, tá bom? Eu sempre falo, né? Pros clientes, quando eles entram em contato, qual é o menor peso pra bolo de andar, gente? 4kg, tá? Principalmente porque a gente utiliza recheios mais pesadinhos, né? Pra quem trabalha por quilo, no caso. Mas, pra quem trabalha por forma, você tem mais liberdade. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou aí finalizar o topinho. Vou tá colocando o topper do bolo. Coisa mais linda, gente. Que eu pedi pra fazer, né? De scrap. E estamos aí, tá, gente? Um beijão. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que Deus abençoe cada um aí. Que curte o meu vídeo. Que se inscreve no meu canal. Que deixe aquele comentário. E vamos a rumo 10k, né, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, gente. Então, pra finalizar. Sim, esse bolo ficou 8 horas na festa. Lá exposto. Gente, deu tudo certo. Tá? A questão da minha cabeça mesmo. O chantininho estando mais hidratado ou menos. Deu super certo. Não aconteceu nada, não, tá? Ficou bem estabilizado. Bem estabilizado, tá, gente? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.